Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco preto na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada Projet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Na sacadas mudando, tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola Corrente brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? Duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ nave rebaixada Projet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Amém. Amém.